Bom dia, bom dia meus amigos, estamos aí nessa terça-feira, hoje dia 15 de dezembro, metade do mês, metade do mês e olha chegando no final do ano, hein, rapidinho esse ano, graças a Deus já está indo embora, depois de tantos problemas que nós já passamos, tantas notícias tristes aí que nós estamos tendo, falecimento de amigos, como aconteceu agora com Marcelo Veiga, que acabou falecendo ontem, problema de Covid também, Marcelo Veiga para quem não se recorda, jogou no Santos, passou aqui uma boa época no Santos, depois acabou sendo treinador, treinou o Bragantino, enfim, e aí nesses últimos dias estava internado e acabou falecendo de complicações do Covid, e outro também, outro amigo que acabou sendo internado ontem, foi o Vanderlei do Chemburgo, né, também com Covid, ele já tinha pego a doença no mês de julho, o vírus no mês de julho, se recuperou e agora retomou de novo, acabou pegando de novo, o vírus está internado no Sírio-Libanês, tomara a Deus também que ele possa sair dessa como saiu da primeira vez. Bom, vamos falar um pouco do Santos e informações do time da Vila, porque daqui a pouco no Baixada de Esporte, aqui na Santa Cecília TV, você vai conferir muitas informações do time do Santos, e notícias boas também, né, porque a gente só deu notícia ruim ao longo desses anos aqui, em termos financeiros, né, dívida para cá, não paga, a FIFA proíbe o Santos de contratar, a Santos está devendo na FIFA, só que agora a FIFA também ajudou o Santos, né, determinou que o jogador Cueva e também o Pachuca paguem o Santos a quantia de 32 milhões, em virtude do abandono do Cueva, quando deixou o Santos no ano passado, né, não quis nem saber, ele tinha um contrato de empréstimo, mas o Santos tinha contratado ele em definitivo, só que não tinha um contrato assinado, e ele simplesmente acabou indo embora, alegando problemas financeiros, falta de pagamento, falta de um contrato, foi embora para o Pachuca, e lá no Pachuca, ele acabou jogando algumas partidas, não deu certo também, foi embora para a Argentina, hoje está atuando no mercado grego, isso daí fez com que o Santos entrasse na justiça para tentar aí penalizar o jogador, porque ele teve abandono de emprego, a FIFA entendeu assim também, e acabou punindo o atleta e também o Pachuca, porque é conivente com a situação, e os dois vão ter que pagar a quantia de 32 milhões, olhem, é lógico que eles vão recorrer, vão buscar tentativas de não pagar esses valores, mas uma coisa é certa, o Santos se mexeu e com isso tem a possibilidade de ganhar esse dinheiro. Outro detalhe importante é com relação ao jogo de amanhã contra a equipe do Grêmio, o técnico Cuca tem todos os jogadores à sua disposição, fez um treinamento agora pela manhã, trabalho forte visando a marcação serrada que vai ter em cima dos jogadores do Grêmio, para que o Santos possa conseguir aí um grande resultado, uma vitória, e aí conseguir essa vitória e passar para a próxima fase da competição. É bom lembrar, a gente sempre falando, faltam quatro jogos só para o Santos ser o campeão da Libertadores, esse jogo com o Grêmio, já teve o primeiro que acabou empatando, e agora nós teremos mais dois jogos com relação a isso daí, né? Vamos ver o que vai acontecer agora, o Santos jogando essa partida de amanhã e todo mundo espera que ele consiga um grande resultado. É bom lembrar que o Santos não conta com o Pituca e nem com o Soteldo, os dois jogadores punidos, o Pituca acabou tomando o cartão vermelho e o Soteldo com o problema do Covid está fora desse compromisso. Então, meu amigo, você que está ligado no Baixado Esporte, aproveite, passa aqui, entra no YouTube, dá um clique lá e faça a sua inscrição também, participe, e aí você estará recebendo todas as informações do programa Baixado Esporte e tudo aquilo que está rolando no Santos Futebol Clube. Espero você às 12 horas, hein? Aqui na Santa Cecília TV para acompanhar o Baixado Esporte. Um abraço e obrigado pelo carinho. Tchau.